A gente está todos juntos de novo E acho que foi um banho De dicas, pessoal De todos os níveis Desde a organização geral Do curso, com a aula zero Com os vídeos Introdutórios Com aquela estrutura Que se repete Com a padronização E depois nós tivemos aí Outras dicas Do Lucas Com a reorganização do conteúdo Que é fantástico Normalmente a gente tem um conteúdo Que a gente está acostumado No presencial E de repente ele pode não funcionar Para o virtual Eu acho que só de saber isso Lembrar disso E depois o Antônio Nelson Nos abrilhantando Também essa belíssima didática Eu acho que no caso do Antônio Nelson A gente aprendeu também Com as dicas E também com a didática Que o espeto dele Foi de ferro Não foi aquele espeto de pau Ele veio falar de dicas de vídeo E realmente a gente viu as dicas Da própria apresentação Que foi uma coisa bem fantástica Mas agora eu queria A gente está se juntando A nossa Luciana Então em vez Se eu passar a palavra Para vocês Eu acho que A gente vai ficar um pouco Com as mesmas ideias E a Luciana Ela tem uma outra experiência Que está sendo muito importante Que a gente não está falando Muito disso Porque a ideia É ajudar o docente Na ponta Que a gente chama Que é o docente ali Que está na lida Com os alunos Ofertando a disciplina Mas nessa pandemia Houve um grande aprendizado E um desafio Por parte também Dos coordenadores Dos gestores de graduação Que tiveram que reaprender A fazer várias coisas No online Mas eu queria Mas eu ia passar a palavra Para a Luciana Que é coordenadora Do curso de engenharia mecânica É uma das coordenadoras Bastante atuantes Na nossa CG E a gente tem o privilégio De ter ela também Porque ela é uma das poucas Pessoas que participam Do GT De implantação Das DCNs No Brasil Quer dizer A ESC Tem essa coisa Ela está sendo representada Muitos professores Não sabem aí Mas a ESC Faz parte ali Do comitê Que está ajudando A implantar as diretrizes E a Luciana Faz esse trabalho Então eu vou passar Um pouco a palavra Para a Luciana Se ela puder comentar Ou como docente Ou como gestora Como você vê Todas essas dicas O que mais Te chamou a atenção Também Você pode fazer Alguns Highlights Sobre o que mais Te chama a atenção E outros comentários Que você julgar Interessante Para ajudar A orientar Tanto docentes Quanto os nossos coordenadores Muito obrigada Daniel É um prazer Aproveita aqui Com todo mundo Ouvindo essas palestras Eu estou desde segunda-feira Nessa semana Aproveitando tudo Que eu posso Primeiro comentário Que eu vou fazer É com relação O que você acabou De falar Sobre eu ser Representante da ESC Na Comissão Nacional De Implantação Das Novas Diretrizes Curriculares Para os cursos De engenharia É que lá Se fala muito Em novas coisas Só que eu percebi Que muitos dos docentes Da ESC Já faz muita coisa Então assistindo Essas palestras Eu pude ainda Ter mais certeza Ainda sobre isso Então na verdade O que a gente Precisa fazer É atualizar isso Nos nossos projetos Pedagógicos Então tudo isso Que vocês falaram Durante a semana Os palestrantes falaram Acho que a gente pode Implementar Uma outra coisa Que eu percebi Também É que muitas Das dúvidas Que a gente tinha E ainda tem No semestre E que os professores Recorrem A gente Eu aprendi aqui Com vocês Hoje então Muito obrigada Pelas dicas E eu acho Que seria interessante Aproveitando o que o Fábio Falou na palestra dele De sistematizar Tudo isso Que foi dito Nessas palestras De alguma forma E com certa rapidez Rapidez que eu falo Que eu sei que a gente Está cheio de trabalho Na CG Nas comissões Dando aula Eu sei que Está uma loucura Mas eu falo isso Porque Sistematizar E dar essas orientações Por exemplo Isso que o Lucas Falou para mim De upload Por mais assim Que eu tivesse noção Eu acho que hoje Ficou mais claro Reorganização do conteúdo De preparar uma aula Presencial Para uma aula online Online não Remota Fazendo vídeos Ou de modo síncrono Para mim Eu acho que Se a gente colocar isso Num contexto Organizar E distribuir Para os professores Não montar uma apostila Não digo uma apostila Ou um manual Nada disso Mas sistematizar Para que todos Tenham acesso Quem não teve a oportunidade De ver hoje Que tenha Algum dia Que pegar um manual E falar assim Não é um manual É um material E falar assim Olha Deixa eu ver lá Como que faz Como que é esse negócio Porque minha aula Síncrona Não vai bem Aí está lá Um tema Sobre aula síncrona A questão de upload É importante O meu está funcionando Eu acho que é super importante Porque como a gente Na coordenação Eu ouço os alunos E ouço os professores Então lá na reunião No departamento Terça-feira Que nós fizemos Houve uma pergunta Nesse sentido Quanto Quanto o aluno gosta Qual o tempo Que o aluno Presta atenção Em vídeos Aí o Juliano Falou sobre isso Hoje Já também Tinha um direcionamento Da pró-reitoria De graduação Sobre isso Mas eu acho Que como é muita coisa Que tem Foram muitas palestras Teve muita coisa Vindo da pró-reitoria Mesmo Eu acho que Se a gente conseguisse Sistematizar isso Eu acho que é uma boa Mas isso também Eu acho que é uma discussão Que tem que ser levada Na CG Porque eu sozinha Também não tenho condições De fazer isso Teria que ser Com a ajuda De todo mundo É só uma ideia Assim que surgiu Diante de tudo isso Porque essas dicas Para mim Foram fantásticas Como professora E como coordenadora Também Porque aí eu já Tenho um direcionamento Para dar aos professores E aos alunos E aos alunos Também Uma outra coisa Que eu percebo Também Como eu estou Assistindo as palestras É como eu me comporto Diante das palestras E o que eu vejo E isso para mim Também é uma visão Importante Porque aí eu consigo Saber também Como os alunos Se sentem Então eu sempre Tenho essa experiência Então por exemplo O celular Perto de mim É um grande problema É um grande problema E isso Eu só me atentei Assistindo as palestras De vocês Porque eu falei Perdi um pedaço Por que eu perdi um pedaço? Porque eu estava No celular Não estava no Facebook Nem nada Estava vendo O WhatsApp Estava vendo o site Estava vendo não sei o que Mas eu estava no celular Então eu achei Super importante Que vocês falaram Gostei muito Para mim está sendo Muito produtiva Essa semana está sendo Muito produtiva Estou aprendendo muito Só de ter visto A aula do Antônio Nelson Aí Ele começou a explicar Em detalhes Mas só de ver Uma aula muito bem feita É muito bom E saber que a gente Tem recurso Para fazer isso Saber que o CETEP Está à disposição Que o Fábio Conseguiu fazer Um monte de coisa lá Eu acho que são dicas Que a gente pode passar Para os outros professores Eu sei que essa palestra Ela foi divulgada Mas acho que muitos Não conseguiram ver Então se a gente Conseguisse matizar isso Acho que vai ser De grande valia Tá? Perfeito Perfeito Muito bom A Lídia Moura Perguntou um pouco Se há Uma estratégia Para selecionar O texto destacado Mas eu vi aqui Que ela Que eu acho Que o Antônio Nelson Até ele mostrou Aqui os detalhes Mas aí eu vou pedir Para ele Colocar o formulário E aí vocês podem Colocar mais dúvidas No formulário E a gente passa Para o Antônio Nelson Também Mas eu achei bem Eu achei assim Foi uma experiência Bem rica Várias pessoas Comentando Mas eu queria Comentar para vocês Assim Quando a gente falou Que a Luciana Tocou no aspecto De duração Eu queria Que vocês comentassem Um pouco Se vocês veem Que existem Estilos de vídeo Porque eu vou te falar De uma dificuldade Que eu vejo Eu já vi em vários lugares E até A minha experiência mesmo Eu comecei lá Em 2011 2012 Tentar fazer vídeos Aí em 2014 Eu tive uma experiência Mais sofisticada Assim Mas E eu lembro Que eu vi Toda essa época Assim No começo Eu falava em 15 minutos Por exemplo A plataforma Do MIT Do EDX Começou com aulas De 40 50 minutos Aí depois A gente via A recomendação De que era 20 Aí depois Virou 15 Já ouvi 7 E já ouvi 4 E a minha dificuldade Com essas coisas É que às vezes Eu penso assim Depois de um tempo É que existem Na verdade Estilos de Mesmo vídeo Ou aula Existem estilos Então eu queria Que vocês comentassem Um pouco Se vocês veem Esses estilos Como que vocês Classificam Por exemplo Na verdade O Juliano Comentou um pouco E o Fábio Às vezes Você tem que ter Um vídeo Onde você Dá uma visão Geral Para que o aluno Entenda a pílula Um conteúdo Um pouco específico E depois Ele Um outro vídeo Esse um pouco Pode ser um tempo Maior Ou com uma interação E de repente Depois você tem Um vídeo Mais específico Estou citando dois casos Mas se vocês conseguem Ver isso Se alguém quiser comentar E que dica Vocês teriam sobre isso Ou como vocês fazem Ou se organizam Em relação a isso Daniel Eu só queria fazer Um comentário Que é o seguinte Se alguém perguntar Para mim Olha Você acha que é razoável Alguém apresentar Uma palestra Durante uma hora Só falando Com a mão no bolso E sem nenhum slide É impossível Prestar atenção Não é Eu assisti uma palestra Do Amir Klink Ninguém desgrudou O olho dele Então assim Não dá para a gente Generalizar Tá certo Eu não sou Amir Klink Então se eu for falar Uma hora Eu vou ser linchado O pessoal vai dormir Vai olhar o celular Como a Luciana falou Mas o Amir Klink Consegue E a gente fica encantado Porque o cara É um contador de história Muito bom Então é difícil A gente querer padronizar isso Você diz Olha Dá para fazer Vídeo de 20 minutos Dá O Sete Outro dia Mencionou as aulas De cálculo Do Iberopolo Lá do IME Você vê Meia hora Até uma hora De vídeo dele Na lousa É espetacular A lousa dele É muito boa Então é difícil A gente generalizar Agora se a gente Não tem o domínio É melhor começar Com blocos pequenos Porque aí a gente Corre menos risco Tá certo Se alguém quiser comentar mais Eu fico prestando atenção Muito em coisa Que não tem necessariamente A ver com aula Eu fico prestando atenção Muito em vídeos Que às vezes a gente assiste Nesses canais fechados E tal Que são muito bem produzidos Um exemplo Que eu tenho Para mim Quem sabe um dia A gente não vai chegar Ao nível de produção deles Mas com certeza Talvez em conteúdo A gente consiga Se alguém já assistiu Aquele New York Magazine Que aparece no Arte 1 De vez em quando Todas as matérias Lá tem dois minutos Em dois minutos Eles conseguem Dar um nível De profundidade Ao assunto Inclusive Pelo Porque foi muito preparado Aquilo ali Muito grande Então assim Eu acho que é tudo Uma questão de planejamento E de conhecer a técnica Tudo tem sua arte E sua técnica O problema Que a gente não tem nem Aprendendo a técnica E a arte Ainda está longe Disso daí Mas talvez Pegando por exemplo O pessoal De comunicação Da Superintendência Comunicação Social Na São Paulo Veja os vídeos Que a reitoria divulga São muito bem feitos Talvez fosse o caso De mandar os nossos técnicos Lá para São Paulo Na Superintendência Fazer um treinamento Lá Alguma coisa do tipo E mesmo aqui A gente tem EPTV aqui do lado Também Será que a gente Não poderia falar Com o Paulo Brasileiro E esse não pode Mandar o pessoal Lá para aprender Um pouquinho Então Essa questão De know-how É uma coisa Que a gente está Construindo ainda Mas eu acho Que dá para a gente Chegar no meio Termo Perfeito Eu concordo Eu concordo Também com o Fábio Que foi colocado Que foi o professor Antônio Nelson Eu acho que Essa questão De Os vídeos Que eu assistia Lá Eu assistia Toda semana Na licença Então eu assistia Os vídeos Produzidos pelos professores Para assistir Até porque Os alunos Assistiam também Então eles assistiam Eu queria assistir Também para ver O que eles estavam Assistindo Para poder depois Escutir o sábado E os vídeos Eram muito bons Eu adorava assistir Os vídeos Eu conseguia assistir Eram vídeos Não muito longos Mas assim 25 a 30 minutos E eu conseguia Assistir super bem Porque o que tinha lá Que eu sentia Era a questão da produção Era muito bem produzida Das imagens A forma como era trazida As imagens Por exemplo Da biologia Dos animais Como era trazido Como era mostrada As imagens Cativava Então a gente parava Ficava olhando E não conseguia parar De assistir Então eu acho que Essa questão É importante mesmo Desse aprendizado E eu acho que Está todo mundo aí Aprendendo também E a gente Mas eu acho que O caminho Para mim Pelo menos Com experiência Era isso Que me atraía Bastante Posso fazer uma parte Eu vou fazer uma parte Pelo seguinte A gente está tendo Nessa semana Uma experiência Muito maravilhosa Com os alunos-pais Então deixa eu até aproveitar Para dar os parabéns Se tiver algum aluno-pais Das oficinas Nos assistindo Que eles fizeram Um trabalho muito legal Olha que força Fábio O Fábio lembrou Dessa questão De que a gente Às vezes tem o recurso Do nosso lado E a gente Não consegue ver Já anotei Fábio Essa sua ideia Da superintendência Mas Eu vejo assim A USP Ela tem as bolsas Pub A USP Tem dinheiro Para extensão Que pode ser Atrelado à pesquisa Então eu acho Que fica a ideia Aqui na nossa discussão Mostrando como É viável Gente Nós temos docentes Que já estão fazendo Coisas muito bacanas Mesmo sem uma estrutura A gente tem hoje O CETEP Batalhando Para se Modernizar E profissionalizar Ainda mais Mas eu acho Que se a gente Junta essas forças Com esses alunos Escrevendo um projeto De extensão Eu acredito que Daria muito Para fazer Ou um curso De extensão Ou mesmo que fosse Um monte de aula aberta Um tipo MOC Onde as pessoas Possam entrar E aprender Na USP No e-aulas E com a marca ESC Então Isso é uma coisa Que a gente mata Muitos coelhos Não pode falar isso Está ruim Minha Analogia Muitos coelhos Com uma cajadada só Não é muito bom Falar isso Mas assim Você vai atingir Vários objetivos Com a mesma Força Porque você vai estar Treinando alunos Em pesquisa Ele gerando Um conteúdo novo Fazendo o brand Da instituição Retornando para a sociedade O conhecimento De que elas nos sustentam Free Via plataforma E aulas E tal E eu acho que a gente Precisa aprender A fazer mais isso Também Então eu acho que Tudo isso que você Falou É muito importante Inclusive A experiência do Juliano Juliana É possível Por exemplo A gente ter especialização A gente não falou muito disso Porque a gente estava Nesse momento Mais preocupado Com a graduação Mas Tanto a pós-graduação Como a especialização Eu acredito Que Tem espaço Muito grande Para a gente Se firmar E levar a marca Da ESC É isso mesmo Daniel Interessante Você lembrou Aqui Só fazer um comentário Aqui também Na questão Da dinâmica Que conseguimos trazer Para essa semana Com as oficinas Então foi uma ideia Que foi crescendo Na programação Gostaria de voltar Aqui para Para as perguntas Tem algumas perguntas Aqui no YouTube Eu gostaria Eu gostaria de fazer Também Para o Para o Lucas Fazer uma pergunta Para o Lucas Mas claro Os outros Quiserem comentar É porque nós Na comissão de graduação E nas coordenações Também Dos cursos Colocaram Alguns professores De uma maneira Uma contra a outra A aula síncrona E assíncrona Eu acredito Que as duas Tem o seu papel Então Inclusive No calendário Nosso Da ESC Nós temos Um calendário Um horário Então E pela minha experiência No primeiro semestre Os alunos Esse encontro Esse encontro Semanal Repetindo O estilo presencial Muito bem Elogiado Pelos alunos E demandado Demandado Pelos alunos Inclusive Para o Instituto de Física E da Matemática Porque Nas disciplinas De Física Algumas Iriam Monitores Ou postavam As aulas Então Os alunos Se sentiam Muito perdidos Então A combinação Eu vi Que o Lucas Ele ponderou As duas coisas E porque Também Nós tivemos Alguns docentes Compreendendo Algumas mensagens Da Proreitoria Que Recomendo Como se estivesse Recomendando Em geral Da aula A síncrona Por causa Da dificuldade De conexão E problema Internet E tal Mas Por outro lado Os nossos alunos Aqui Nossa experiência Inclusive Nas pesquisas Que os coordenadores Fizeram com os alunos A importância Dos encontros semanais Então É claro Que você pode Colocar Os encontros semanais E ter também Levantar A questão Para os alunos Que poderiam Estar tendo Dificuldade Então Eu gostaria De perguntar Para o Lucas Principalmente Que ele Trabalhou Que ele Abordou Esse assunto Comentasse Mais um pouquinho Sei que ele Colocou Quando é Que a síncrona Tem os problemas De um e do outro Eu achei muito bem Balanceado Só poderia Comentar mais um pouco Porque está Diretamente ligado Com as perguntas Que nos colocam Uma contra a outra E na realidade Não vejo assim Por favor Lucas Se pudesse comentar Pela licença Professora Vilma Obrigado aí Pela pergunta Os colegas Que encaminharam A pergunta Aí pelo chat Eu estou tendo Acesso a elas Aí por você Mas A questão toda Que se coloca É que Não necessariamente Precisa ser Um confronto Entre a aula síncrona E a aula assíncrona Ambas têm vantagens E ambas têm desvantagens E você deve ponderar Onos e bônus De cada uma Das abordagens No caso Do semestre anterior Eu dei o exemplo De pesquisa operacional Que era uma matéria Optativa E eu estava ministrando Para 20 alunos E quando a situação Se estabeleceu Eu fiz uma consulta Aos alunos E perguntei a eles Qual a forma Que eles gostariam De que eu continuasse Ministrando a disciplina E para aquele grupo De alunos em particular Que tinha as facilidades De acesso Ou seja Cumpriram aqueles Pré-requisitos Que eu mencionei Na minha apresentação A aula síncrona Foi possível Entretanto Eu sempre deixei claro Que apesar de entrar Naquele horário E dar a aula De maneira síncrona Eu me colocava À disposição Em horários alternativos Para poder fazer Repetição de conteúdo Caso algum dos alunos Eventualmente Tivesse algum problema De conexão Naquele determinado momento Mas é claro Que a repetição De conteúdo Vai da disponibilidade De cada professor Que tem De fazer Esse atendimento Fora do horário Que está estabelecido Via agendamento Agora No semestre passado Eu também dividi Uma disciplina Com o professor Antônio Nelson Com o professor Adalberto Que é a disciplina De aeroportos E portos E no caso Essa disciplina Novamente foi feita Uma consulta Pelo professor Antônio Nelson E os alunos Por ser uma matéria Obrigatória E no caso Eram duas turmas Que somavam Mais de 50 alunos A preferência Foi pela aula Assíncrona Onde a gente Gravou os conteúdos E disponibilizava De maneira que eles Assistissem Quando lhes fossem Conveniente Entretanto Para mitigar A eventual Distância Que se impunha Pela aula Assíncrona A gente Agendava Horários de atendimento A esses alunos E falava Tá o horário Eu vou estar online Se vocês tiverem Algum tipo de dúvida Ou quiser maiores Esclarecimentos Acerca da aula Tirar dúvidas Com os exercícios Que foram propostos A gente vai estar Disponível Nesses horários E além disso Disponibilizava Atendimentos Até individualizados Mediante agendamento O aluno Mandava um e-mail Solicitando Esse atendimento E a gente Disponibilizava Essa ajuda Quando necessário Eu acho que Novamente Não deve ser Um confronto Você deve Ponderar O que há de bom E ruim Em cada uma Das abordagens E dá Para você Se valer Das partes boas Em cada uma Dessas Duas formas De se ministrar A aula Mas as partes Ruins Podem ser compensadas Em ambas As abordagens Também Então se você Fizer a opção Pela aula Assíncrona Você pode Promover Uma aproximação Dos alunos Mediante atendimentos Em horários Alternativos E se você Dá a aula Síncrona Você pode Promover Uma repetição De conteúdo Para aqueles Que eventualmente Tenham problema De conectividade Ou de horário Alguma coisa Nesse sentido Espero ter respondido A dúvida Estou aí à disposição Muito bem Respondeu muito bem Eu concordo Com você Temos que ter Esse equilíbrio E muitas vezes O bom senso E ouvir Nós sempre Sempre dizemos Sempre falamos Que é importante Consultar os alunos E escolher junto Porque Uma outra coisa Que nós observamos Que também Foi falado Nas palestras É que Se aumenta A interação Docente E discente É aumentada Nessa Por incrível que pareça Ela aumenta Com a atividade Por causa Da atividade Síncrona Então Isso é muito bom Inclusive Isso nos faz Pensar Que na presencial Também Nós poderíamos Aumentar Essa conexão Que está sendo Muito bem Apreciada Pelos alunos Voltaria aqui Para fazer uma pergunta Então Para o Antônio Nelson E também comentar A questão Que tem uma pergunta Aqui do Do YouTube A questão Da imagem Aparecer A imagem Sumir E também Dizer aqui Que está tendo Oficinas À tarde Falando também Sobre o uso Do PowerPoint Com vídeos Internos E usando Esses recursos De animação Se você quiser Comentar um pouquinho Aqui Ou talvez Dar mais Links De onde Possam Trabalhar Um pouco Mais Essa sua Apresentação Que adorei A apresentação De todos vocês Aqui Só fiz a pergunta Direito Para o Lucas E para o Antônio Nelson Mas o Juliano Também trouxe Outras dimensões Aqui para nós Outras maneiras De enxergar A organização Do curso Da disciplina E também O Fábio Claro E agradeço Também aqui A Luciana Pelos comentários Importantes Que ela deu Então Antônio Nelson Passa aqui Para você E depois Eu retorno Para o Daniel Obrigada Ok Esse recurso Que eu usei Para gravar O vídeo O vídeo Da sequência De comandos Na tela Eu usei O Active Presenter É um software Pago Mas que Ele tem Uma opção De graça Que é Muito flexível E que a gente faz Praticamente Tudo o que a gente Precisa Dá para você Cortar o vídeo Inserir imagem Capturar a tela Combinar com o powerpoint Colocar a música de fundo O que você quiser fazer Dá para fazer ali Eu não sei o que faz Com a versão paga Nem imagino O que dá para fazer Com a versão paga Porque na versão gratuita Já é espetacular Imagina outra Há um tutorial Do professor Fábio Gregory Que está disponível No e-aulas Se não me engano Que ele mostra Como é que se faz isso Em cinco minutos Você aprende a fazer o básico Inclusive a fazer corte Nos vídeos O próprio powerpoint Permite fazer Algumas dessas Tarefas Mas não é tão bom Ele É bom para preparar A apresentação Mas para gravar Essa sequência E colocar A imagem dentro Não é tão bom De todo jeito Há um tutorial também Um videozinho Explicativo Que o André Cunha Pode colocar no chat Eu já coloquei No site Uma página Dos TETEP Que a gente criou Inclusive para os alunos Que iam fazer O pai E já aproveitando Para os docentes Está lá no chat É uma página E tem esses links Tem o link Acho que para Para essa Que o Antônio Nelson Está falando Mas eu vou dar Uma verificada Depois se tem mesmo Eu tenho quase certeza Que sim Tem o do André Mas tem o do André Cunha Para Só colocar o nome aqui Porque às vezes Fica uma quantidade De informação Porque também tem professores Que às vezes Recebemos muitas informações E alguma orientação Específica Vale para a busca Se eu conseguir localizar O do Fábio Gregory Agora o link Eu mando para vocês No chat E aí vocês repassam O do André Eu não tenho aqui Mas ele foi enviado Inclusive dentro dos e-mails Da própria escola O do André É especificamente Para o PowerPoint Ele gravou um Mostrando como é Que você faz Essa gravação Dos slides em vídeo Também é bom Mas a ferramenta Em si é menos poderosa Vamos dizer assim Para gravar vídeo Desculpe aí, Daniel Não, desculpa Eu que peço desculpas Ter interrompido a fala É que eu tinha postado No chat Há um tempo Aqui atrás Esse material É uma página Tem lá Aulas síncronas Aulas síncronas E a gente reuniu Vários links Principalmente professores Da escola Tem alguns Alguns da USP Também Então são recursos USP Para os nossos docentes É só essa explicação Obrigada Obrigada, Antônio Se passa então Para o Daniel Desculpa Eu te interrompi Você já terminou Antônio 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 Se você quiser Deixar a sua câmera Aberta Não faz Não dá problema Na transmissão É idêntica Tá bom Não é igual O ritmo normal Ok Já tinha concluído Daniel Obrigado Então Na verdade Eu queria agora Passar a palavra Eu vou fazer uma A gente pode fazer Uma pergunta Agora Para o Juliano E para o Fábio E aí Depois a gente pode Indo para o final Depois a gente faz Um painel Uma rodada final Na verdade Foi um tempo Um assunto De toda essa programação Que a gente fez Às vezes a gente Não consegue colocar Tudo Obviamente Porque é muita coisa Mas tem um assunto Que é o assunto Da presença E o Fábio Até ele lembrou O professor Casarini Então eu gostaria De fazer uma menção Que infelizmente A gente acabou Por conta da correria De Até nem ter colocado ele Mas ele é uma pessoa Que tem uma vasta experiência E é bom a gente saber Aqui na ESC Quem tem essas experiências Porque a gente pode Correr atrás Mas por exemplo Conhece O professor Casarini Ele tem uma boa experiência Com o uso De ferramentas De presença A gente acabou Não falando muito Da presença Nos nossas manhãs Então eu ia começar Com o Juliano Se ele pudesse comentar Um pouco Como que era vista A presença Nesse mundo virtual Se tem uma diferença Do nosso conceito Muito arraigado De presença Do aluno Dentro da sala de aula E também o Fábio Se ele pudesse comentar Um pouco Como ele vê Essa presença Eu sei que o Fábio Ele tem também Um bom histórico De conhecer o Coursera Essas plataformas E como que ele vê A presença Como que as pessoas Pensam a presença Ou se tem alguma diferença Da forma como a gente Deve encarar a presença Nesse ensino Blended Essa mistura De virtual E real Legal Então Daniel Lá era assim A experiência que eu tinha No curso de licenciatura Em ciências Semanalmente Tinha as atividades Para ser feita Então a presença Ela era dada De acordo com a Participação Nas atividades Então o aluno Cumpriu O que tinha sido Estabelecido Para aquela semana Naquela disciplina Ele tinha a presença No virtual E depois tinha os sábados Que era o presencial Então o presencial Era a lista normal Como nós temos Lista de chamar Passava a lista Assinava E durante a semana Era isso Basicamente Era essa observação Da entrega Não só observação Prazo para entrega Entregou o que foi feito E também Se o tutor Criava algum fórum Aí Era Eu tinha que participar também Senão aí Tinha um desconto Na presença Então era Basicamente assim Que era feito Esse controle Claro que você consegue Ver o acesso também Dá pra você saber O acesso Quantas vezes o aluno Acessou Que momento Acessou Então A gente buscava Chamar a atenção Nesse aluno Que só acessava Aquele esquema Que eu falei Acessava Nas sextas-feiras Dez E onze da noite Ficava lá meia hora Terminava tudo correndo Entregava Então a gente Não era isso Que a gente queria Então A gente buscava Sempre melhorar Esse processo Mas basicamente Era feito dessa forma Perfeito Sabe Você quer comentar Alguma coisa Eu Eu vivo Num dilema Essa questão De presença Porque A gente estava Acostumado Com as aulas Presenciais Que a presença Faz parte Do regimento Da USP Que nós temos Que O aluno Tem que ter 70% De presença Aquelas coisas Todas Mas o fato É que A própria CG Eu dou aula Também lá No ICMC No curso Sistema de Informação E a orientação Da CG lá Foi diferente Da nossa Lá Eles não estão Cobrando presença Eles disseram Olha Como a gente Está partindo O pressuposto Que os cursos São assíncronos E que vão ter momentos Que o professor Entra Para eventualmente Resolver alguma dúvida E tal Não faz sentido Cobrar presença Eu estava até quase Reprovando um aluno Lá De sistema de informação Por falta E no final das contas Eu tive que voltar atrás Eu acredito assim Claro Essa questão De presença Enquanto Vigorar No regimento Da USP Eu acho difícil A gente falar Outra coisa Quer dizer Vai ser a presença Eu controlo A presença Das minhas instituições Através dos chats Também Mas Eu imagino Que Para o incentivo O ensino virtual A gente tem que mudar Essa palavra presença Para a palavra compromisso E a palavra compromisso Significa exatamente O que o Juliano falou Para mim Se o aluno Cumpriu com todas as tarefas Na primeira semana De aula Ele não precisa mais Viver o resto Das outras 14 semanas Entendeu Agora A questão é que Como a gente está Numa fase de transição Ou Não sei se de transição Porque a gente vai voltar As aulas presenciais também Mas A gente vai ter que pensar Um pouquinho A respeito Do que significa Previdência hoje Outro dia Eu recebi uma reclamação Num aluno Porque eu decidi Gravar os vídeos E mantive o horário Das aulas Para tirar dúvida Daí o aluno Falou assim Não, mas Professor Acontece o seguinte O senhor está mandando A gente fazer coisas Em casa Que eu não tenho Crédito Trabalho Nessa disciplina E são só dois créditos A aula O senhor está exigindo Um mundo Quer dizer O aluno está tão acostumado A receber crédito Por tudo Que ele não tem O compromisso Falar Não, eu preciso Fazer isso Porque eu tenho Que aprender A gente está esquecendo Um pouco isso Quer dizer Tem o lado nosso Que é A obrigação nossa A gente preparar O conteúdo Disponibilizar Deixar tudo bem claro Não sei o que Mas tem o lado Do compromisso Do aluno Que ele tem que cumprir Com as tarefas Então, acho que essa questão Da presença Tem que ser transformada Muito mais E aí também Tem um impedimento Do regime da USP Você não pode Atribuir presença Por tarefa feita Você tem que atribuir presença Por presença em sala Em aula Então, são questões Que a USP Vai precisar Ou criar um crédito virtual Alguma coisa do tipo Assim Mais na frente Porque O nosso modelo A gente simplesmente Passar do modelo presencial Para o modelo virtual E cobrando a mesma coisa Não faz muito sentido Eu só gostaria De comentar um pouquinho Essa questão da presença Que é Ela As unidades Elas Elas têm A sua Autonomia Mas a A USP Ela O professor Tem que colocar a presença Você entende? Então, a maneira Que o docente Ela Atribui essa frequência Foi dada Essa flexibilidade Agora, né? Porque Não circulam As listas de presença Então, é importante E a compreensão Inclusive da Pró-reitoria de graduação É essa Que os docentes Tenham As outras maneiras De cobrar a participação Porque senão Nós teríamos Uma Dificuldade grande Não é? Simplesmente Da presença Ou da nota Por exemplo Então Mas as avaliações E as presenças O docente Teria que Encontrar Com essas tarefas Tudo Que falaram Aqui hoje Elas estão Sendo Recomendadas E o docente Ele Ele tem Essa Atribuição E o bom senso De encontrar Esses caminhos Tá certo? A gente vai complementar Obrigado Vilma Eu vou Passar agora Para um Painel Final E Só antes Na verdade Com essa questão Da presença Eu vou Sugerir Só fazer um pitaco Aqui Para a Vilma Mas para a gente Levar para a CG A Vilma E a Luciana Eu acho Que essa discussão Que o Fábio Nos trouxe E o Juliano Também Ela é bem interessante Muito interessante Daniel Só olha mesmo Aqui Está no chat Ou o Antônio Vai ter que sair Se quiser Então Eu vou É rapidinho Eu só ia Concluir aqui Que a gente Precisa levar Essa discussão Na CG Porque Existe esse conceito Existe também O conceito De presença Cognitiva Quer dizer Tentar Verificar Se o aluno Realmente está Fazendo Os compromissos E é como O Juliano Falou Não é só Fazendo o compromisso Do tipo Tem que clicar Na plataforma Clicou na plataforma É se ele está Trabalhando o conteúdo Por si Mas enfim Gente Eu acho Que a gente Chegou no final A gente passou Até um pouco Do tempo Mas o papo Aqui está muito bom Então Mas para encerrar Com chave de ouro Aproveitando que Temos vocês aqui Uma mensagenzinha De cada um Uma frase Para os nossos Docentes Que vão fazer O próximo semestre Com relação A videoaula Que dica Se vocês Não tiverem Uma mensagem Pronta Pense Alguma coisa Que dica Que você daria Para você mesmo Quando você Começou A gravar A aula E pensar A fazer isso O que você Gostaria que Alguém tivesse Te falado Te contado Sugiro Que comece Com o Tonio Nelson É verdade Aí você pode Se desconectar Fica à vontade Olha A única dica Que eu posso dizer É o seguinte Não desanime Em algum momento Você vai conseguir Pode ser que demore Uns 30 anos Mas até lá Pensa pelo lado positivo Até lá você já Aposentou ou morreu Então Eu acho que a gente Aprende E aos poucos Vai avançando Falando sério Se a gente olhar O que a gente sabia Há quatro meses atrás E o que a gente sabe hoje Há um abismo De diferença Então As perspectivas São ótimas Eu acho que a gente vai Terminar o semestre O ano Com Realmente Uma visão Muito melhor Do que a gente pode fazer E eu acho Eu tenho quase certeza Que nós não vamos mais Abrir mão desse recurso Para auxiliar Na nossa atividade Presencial E completar Porque faz toda a diferença É isso Pessoal Muito obrigado Eu vou ter que sair mesmo Agradeço muito Para aqueles que ficaram Até o fim E depois Se eu tiver a oportunidade De responder Alguma pergunta Que ficou pendente No chat Eu farei E já me despeço Aqui de todos Muito obrigado Pelo convite E Bom dia para vocês Tchau Nós é que agradecemos Antônio Com certeza Quem é o próximo Fábio Quer falar um pouquinho Pode falar Fábio Bom Eu não sei Se eu tenho Alguma recomendação Para dar Mas é mais ou menos Do Antônio Nelson Eu acho Que o engenheiro Tem uma qualidade Que ele é Intrinsicamente curioso E aliado Quando o professor É intrinsecamente curioso E adora Brinquedinho novo Então é isso A gente vai aprender Fazendo mesmo Mas como o Antônio Nelson Falou A gente já Deu um salto Muito grande Nesses últimos Quatro meses A gente saiu Só pelo número De visualizações No 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 e-disciplina Passar de nove mil Para quarenta e cinco mil Em quatro meses Já demonstra Todo o empenho Que o corpo docente Da USP Está tendo Nisso daí E acho que também Uma questão É muito importante Esse apoio institucional Que a gente tem recebido Em todos os âmbitos Da universidade Na própria CG Da própria reitoria De graduação Quer dizer A gente nunca ficou Sem resposta Às perguntas Que nós fizemos Sempre procuraram Realmente ir cercando Os problemas Conforme apareciam E eu tenho certeza Como a Luciana falou A gente pode fazer Essa sistematização Desse conhecimento Todo aí E com certeza Para o ano que vem A gente tem Assim Vai comer O nosso V0 Vai ser muito melhor Obrigado aí Pela oportunidade E agradeço Enfim Participação Aí de todos Nós que agradecemos Fábio Juliano Quer comentar? Legal Muito bom Acho que os comentários Todos aí Concordam Com todo mundo Fábio Com o Tânio Nelson Eu acho Eu acho Que a mensagem Que eu deixaria É É Pela experiência Que eu tenho Que eu tive Que Essa forma Que a gente está trabalhando A gente tem que pensar Não só Saber utilizar As ferramentas O que eu diria Para os docentes Primeiramente É ter essa Força aí Nesse momento Esse empenho E usar Não só as ferramentas Não só a utilização Das ferramentas Mas a atenção Aos alunos Isso é importante Nesse momento Então isso é uma coisa Que eu percebia Lá Que Tão importante Quanto eles assistiam Os vídeos É você manter Os alunos De que forma Você vai conseguir Fazer isso Então aí A gente deu os exemplos Dos estagiários Pais Monitores E tal Pegar uma equipe Conseguir uma equipe Nem que seja pequena Eu sei que é difícil É todo mundo Aprendizado novo Para os alunos Para a gente Mas é Eu acho que isso É fundamental Não só usar As ferramentas Que a gente tem disponíveis Para a aula As ferramentas todas De gravação E tudo mais Mas essa atenção Direta ao aluno O que está acontecendo Com esse aluno Por que ele está desmotivado O que eu posso fazer Para trazer os alunos Para participar Essa acho que seria A minha mensagem Aí Daniel Obrigado aí Obrigado Interessante Lucas Se você quiser comentar E daí eu termino Com a Luciana Depois Legal Daniel Obrigado aí Pela palavra Agradeço o convite Por ter participado Do evento Eu acredito Que ser professor É uma questão De vocação E Eu tenho paixão Por ensinar E acredito Que todos os senhores Tenham a mesma paixão Por ensinar Que eu tenho Então Minha dica Para vocês É se esforcem Da melhor forma possível Façam tudo Com grande carinho E dedicação E o trabalho De vocês Vai ser imensamente Reconhecido Eu tenho certeza Que ao se esforçar Tudo prosperará Da melhor forma possível Obrigado aí Pela participação Agradeço muitíssimo Pela palavra Obrigado Luciana Quer falar um pouquinho Então Eu só vou Complementar E dizer assim Que importante Tudo isso que vocês falaram É importante Mas também é importante Logo no começo Do curso Mostrar para os alunos Como serão As avaliações Como será Esse sistema De avaliação De presença Como será cobrada E não esquecer Sempre de comunicar Os alunos Qualquer modificação Qualquer alteração Que tiver Qualquer novidade Comunicar aos alunos Que eu acho Isso super importante Então é importante Para que os professores Mantenham esse contato E estabeleçam Direito as regras De como vai ser a disciplina É isso Obrigado Luciana Luciana Lembrou de algo Bem importante Que a gente tem no vídeo Que é manter a comunicação Bom Então Eu faço a Vilma Para a gente encerrar Porque É importante Esse A Luciana Lembrou isso agora Também gostaria De ter lembrado também Bom que você lembrou Luciana Que eu vou Semana atrasada Que essa semana Eu não estou dando aula E eu enviei Pelo E disciplina Uma mensagem Avisando Depois eu entrei No E disciplina E eu verifiquei Que eles todos entraram Depois que eu enviei A mensagem Então como que Esse contato Mesmo que seja Uma mensagem Ou dando informação Do curso Como vai ser o curso Isso faz aumentar Aquela empatia Aquela empatia Docente E você Começa De uma maneira Correta Muitas vezes O professor Ele vai dizer Ah, não precisa Mas precisa Então à medida Que você E eles vão estar Eu observei Observei também Que eles chegam Na hora Quando a atividade Siga O encontro Que você marca Têm na hora E estão Atentos Ao que nós estamos Falando Então inclusive Nós fizemos Uma pesquisa Com Da perspectiva Do docente Que eu até Encaminhei Para os docentes Da ESC Agora Tá Agora Perspectiva Do como é o aluno Nas suas aulas No caso das aulas Síncronas E atividades De entrega Também Então nós vimos Que Ou é muito bom Tá Não é Não é regular É muito bom Nas duas perguntas Nós achamos Incríveis Não é Daniel Isso Mostrar que É claro Que você vai ter Aqueles alunos Que mesmo Na presencial Não estariam Ligadas a aula Mas isso foi Nós estávamos esperando Talvez regular Mas foi realmente Um impacto Na verificar Que o aluno Nosso São Maria Ele está Engajado Nas atividades E muito depende Também Nós De nós Não só deles Então o Daniel Devolvo aí Muito obrigada Agradeço Luciana Por ter lembrado Esse aspecto Perfeito Eu vou agradecer A todos E encerrar Aqui a nossa transmissão A gente vai